Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 para poder falar um pouco sobre o Jeep Grand Cherokee SRT 2014 que conta com o mesmo motor utilizado lá no Dodge Challenger, um V8 aspirado de 475 cv e 64 kg de torque tudo isso para mover essa carroceria grande e pesada com mais de 2300 kg contando com o auxílio da tração integral 4x4 e também um câmbio automático de 8 velocidades muito bem escalonado visando a melhor performance visando passar toda essa potência para o chão de forma mais efetiva nesse vídeo vamos estar levando essa máquina para dar um rolê pelas estradas do México mas antes gostaria de pedir para você me deixar um like aqui no vídeo se inscrever se ainda não for inscrito, ativar as notificações e aproveita e me segue lá no Instagram que é arrobaluan.youtube aonde eu falo mais ainda de carros e jogos de corrida, beleza? então bora terminar aqui o nosso panorama desse SUV raiz que conta ali com todo o luxo da Jeep né só que com o motor de Muscle Car para acelerar pelas estradas do México ainda se o Jeep Grand Cherokee não for o suficiente para a sua loucura a Jeep oferece uma divisão de máximo desempenho deste carro que é o Trackhawk um carro que tem o mesmo motor do Muscle Car Insano Challenger Hellcat com mais de 700 cavalos eu já fiz vídeo com essa máquina vou estar deixando o link aqui em cima para vocês verem realmente uma divisão de máximo desempenho deste carro que é um SUV raiz com a proposta mais off-road, mais familiar porém, nesse caso, com motor esportivo né com motor com uma proposta mais de performance qual que é o resultado desta equação? nós temos um Jeep 4x4 muito competente no fora de estrada você vê que ele consegue contornar muito bem as pistas e estradas off-road porém, quando você vai acelerar ele numa alta estrada você tem também toda a potência de um carro legitimamente esporte pode até dizer que esse daqui é um dos principais rivais do Range Rover Esporte só que lá o carro é bem mais caro né esse Jeep acaba sendo uma opção mais barata e que tem uma proposta similar que é de oferecer todo o luxo e a prática e competência off-road de um SUV raiz só que num motor mais esperto né para ter mais desempenho e é exatamente isso que a gente encontra neste carro a gente vê que nesse visual aqui ó do pôr do sol do Forza Horizon 5 tem um gráfico excelente um carro que ele pesa nas curvas é claro, são mais de duas toneladas né é um carro extremamente pesado porém, eu acho que ele cumpre muito bem aquilo que ele que promete né que é de ser um SUV raiz que arranca ó e deixa muitos carros muito mais potentes talvez um Golf GTI comendo poeira isso porque ele tem mais do que o dobro da potência né então ele acaba sendo um Slipper um Slipper muito bem feito por sinal um tipo de SUV que eu teria e olha que eu sou crítico dos SUVs viu mas esse carro aqui sem dúvida nenhuma é um SUV diferentão digno e é por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui no canal pra vocês beleza galera? vou finalizando esse vídeo por aqui então muito obrigado a todos tudo de bom pra vocês valeu falou falou Obrigado.